De novo, só tava daqui pra cima, ele tinha cortejado a menina, saiu no jornal isso tudo. Isso aqui saiu no jornal, isso aqui não tem como esconder, o mundo viu, o Pará viu. Foi um acerto de conta, porque alguém namorou alguém que não podia. Cuidado filha, ouça sua mãe e o seu pai, ouça os seus líderes. Não, amigos que te arrancam da presença de Deus, não são amigos. Porque amigos, eles te aproximam de Deus, não tira você de perto dele. E eu dobrei minha joelha ali, e eu comecei a chorar. Aí eu lembrei, dos hinos que minha mãe cantava. Eu lembrei da gente caminhando num trierinho na roça, na súbia. Indo pra uma igrejinha de palha, adorar o Senhor, e aprender na escola dominical. Eu comecei a lembrar dos meus filhos. Eu falei, poxa, eu dei uma filha, nem expectativa um dia de ver. De falar pra ela assim, poxa, sua mãe fez isso, sem consciência. E o Lucas, que tanto sofreu por mim, meu filho mais velho. Porque ele tinha que aguentar dos coleguinhas, que a mãe era a dona. Aí ele tinha que ouvir dos coleguinhas, filho de peixe, peixinho é, cuidado com ele. E eu lembrei do meu filho, eu não vou poder abraçar ele e dizer, filho, perdoa a mãe. Como que eu vou olhar pra Giovana? Eu queria ter essa oportunidade, foi um filme ali no meio daquela ponte. Eu lembrei daquela profeta de manhã. Eu lembrei daquele médico, eu lembrei de tudo. Mas não tinha mais jeito, tava eu e um corpo e alguém matando. Tinha terminado, perdão, de matar alguém. Não tinha pra onde eu sair. Não tinha luz. Não tinha pessoas. Não tinha casa. Ali perto. E eu falei pra Jesus, no meio da ponte. Eu sei que o Senhor me deu oportunidade. Eu queria tanto, ali ter abraçado o meu pai e falar, pai, perdoa pela vergonha que eu fiz o Senhor passar. Perdoa pelas vezes que eu lhe roubei. Eu queria, eu queria abraçar e falar pros meus irmãos. Eu amo vocês. Eu queria ter feito, mas ali não tinha mais jeito pra mim. Eu achava que acabou. Era a última chance. Acabou. Eu lembro que eu aqui com as três pedrinhas de caque na mão. Eu falei, Deus, me dá uma chance. Que eu não vou te desonrar. Aí eu falava, eu dizia, eu sei que você não vai me dar mais, porque tu me deu milhares. Eu fui esfaqueado, eu fui atirado, eu fui baleado. E eu vivi e eu não olhei pra ti. E eu abaixei a cabeça e senti uma presença diferente. E eu falei, é Ele. Ele vai só arrancar a minha cabeça. E eu ainda fiz assim, eu lembro. Eu fiz assim. E respirei. E falei, Deus, me perdoa. Não deixa eu ir pro inferno. Eu vou morrer aqui. Mas pega a minha alma, em memória de tudo que a minha mãe fez. E eu lembro que uma mão bateu no meu ombro. E eu falei, é Ele, o assassino. Só que não era. Aquela mão não era daquele homem. Aquela mão era de Cristo. Aquela mão era do Todo-Poderoso. Maracan da Arassúbia. Maracan da Arassúbia.